O palco do programa é Delson Moura na TV, Rafael Silva. Agora sim, agora vai. Oh, meu Deus do céu, é muita paixão com o coração só. Vem comigo. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela, quem me deixou assim. Machucado por fora, quebrado por dentro, tô com pena de mim. Tempestade de amor, que passou por minha vida, não tive saída. Me deixou no sufoco Fogo ardente que queima meu corpo E não quer se apagar Alma ferida, caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim, oh tristeza infinita Eu preciso viver Ah, essa dor que não passa e que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem esperança perdida e devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Tempestade de amor Tempestade de amor Que passou por minha vida, não tive saída Me deixou no sufoco Me deixou no sufoco Fogo ardente que queima meu corpo E não quer se apagar Alma ferida, caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim, oh tristeza infinita Eu preciso viver Ah, essa dor que não passa e que está me matando Hoje ela vive tão longe Hoje ela vive tão longe Do nosso amor Eita que maravilha Tchau, tchau 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 Tchau